Pessoal, eu sei que o UFC 245 já é nesse sábado, nas próximas horas, o pessoal tá muito ansioso, mas eu precisava aqui comentar com vocês um fato relevante, que foi a primeira pesagem de José Aldo Júnior como peso galo. Disse no meu palpite pra José Aldo versus Marlon Moraes que a pesagem, né, esse processo de corte de peso seria de suma importância, influenciaria inegavelmente no resultado. Então eu queria deixar aqui os meus dois centavos sobre o que eu achei do shape do Aldo e a conclusão desse processo. O ex-campeão dos penas cravou exatamente o limite dessa categoria, que é 61,68 quilos, né, 136 pounds, e vale notar aí que se ele estivesse lutando pelo cinturão, ele teria que tirar um pound a menos, né, teria que cravar 135 pounds, um pound é mais ou menos meio quilo. Então quando você tá falando de um corte de peso extremo como esse, meio quilo faz muita diferença ali no finalzinho. Então se ele passar de fase, for lutar com o Serrudo, por exemplo, tem que sair mais. E assim que foram divulgadas as primeiras imagens da última transformação desse Frieza, que virou o José Aldo Júnior, as redes sociais entraram em polvorosa. Reviews completamente opostos. Uns enxergaram o cara à beira da morte, cadavérico, esqueleto inimigo do He-Man, muito mal, igual o TJ de Lashaw, não deu certo, vai passar mal, não vai aguentar a pressão do Marlon Moraes e tudo mais. Já outros acharam que ele tava bem, íntegro, com vitalidade, energia, não tava no limite das suas possibilidades. E eu confesso a vocês que eu me enquadro mais nesse segundo grupo. É óbvio que não foi um passeio no parque, foi extremamente complicado, exigiu demais do cara, mas eu tava esperando algo pior, eu fiquei muito bem surpreso. Não achei nada a ver com o corte de peso do TJ de Lashaw, que precisou catabolizar demais, perdeu muita massa muscular pra conseguir chegar nos 57kg. Inclusive, ele confessou que se dopou, tomou o IPO, porque não conseguia treinar, tava tão fraco durante o processo, mas aí, cabeça dura, foi tentar ir até o fim. José Aldo com 61kg, não, tá fibrado, né, bem musculoso, é óbvio que catabolizou um pouco, tá muito desidratado, com a bochecha afunda e tal, mas a massa muscular dele tá ali, intacta. E no vídeo com o palpite, eu apostei no Aldo exatamente porque as informações que eu tenho dos bastidores, é que ele tava muito bem, muito inteiro. Também porque eu acompanho a carreira do Aldo desde a estreia dele no WEC, já estive na presença dele muitas vezes, já entrevistei também em algumas ocasiões, e ele é um cara pequeno, né, ele tem 1,69m, ele é fino, ele é um ectomorfo, tinha de onde tirar, ele chegar a 61kg, mesmo com 33 anos, é algo viável. Também havia um mato alto pra cortar, né, o Aldo nunca fez dieta, sempre comeu o que quis, né, por ter um metabolismo acelerado, tanto que comeu tanto hambúrguer que fez uma hamburgueria. E de novo, a informação que eu recebi é que ele tava muito compenetrado na dieta, então o resultado foi sucesso. Eu não só já vi, acompanhei, presenciei cortes de peso muito piores do que esse, caras desmaiando, tendo que ser carregados até a balança, chorando, entre outros casos, inclusive dentro da própria Nova União, outro caso que eu lembro aqui do Lucas Mineiro, que é um cara de 1,83m, deve pesar em off 80kg ou mais, batendo 61kg no UFC, num estado completamente deplorável e vencendo a luta no dia seguinte. como o próprio José Aldo já chegou à pesagem em estados muito piores. Tem um vídeo nas redes sociais do site MMA Fighting comparando uma das últimas pesagens do Aldo como peso pena com 66kg e nessa com 61kg. O Aldo aqui, miserável, precisando da toalha, né, ficando pelado, muito tenso, nervoso, achando que não ia bater o peso, e nessa, em bom espírito, sorrindo, brincando, fez até uma sombrinha ali, não saiu desesperado pra tomar um Gatorade nem nada. Mas, Renato, como é que com 5kg a mais ele tava pior do que com 5kg a menos? E a explicação é muito simples. Dedicação. O que eu ouvi era isso. Como 66kg é próximo do peso dele em off, ele procrastinava, deixava pra última hora e sofria demais ali na última, nas últimas semanas. E como ele sabia que 61kg seria difícil, é toda uma mudança de cenário, mudança de carreira, talvez essa seja a última chance dele, um cara extremamente vitorioso, de ser campeão do mundo de novo. Ele abraçou o projeto, abraçou a ideia e tá meses e meses fazendo tudo o que pode pra chegar nessa marca bem. E é exatamente nesse momento de extrema pressão que aparece o profissional, o atleta de elite, o motivo pelo qual o cara foi campeão por tanto tempo. E é um só, força de vontade. Tanto que muitos do meio se renderam imediatamente, quando o Amegrego, rival histórico de José Aldo, logo postou no Twitter Tremendamente bem feito José, botando a foto do brasileiro. Aljamã Sterling, top dessa mesma divisão, talvez futuro rival de José Aldo, mandou o seguinte, abre aspas, Coisa maravilhosa vindo da lenda. E esse José Aldo Júnior é perigoso. Claro, eu vi o copo meio cheio em relação à pesagem e a encarada com o Marlon. Eu posso estar errado. Mas a minha impressão no momento é que se o Marlon for o vencedor nesse sábado, será por méritos seus técnicos. Não será por influência extrema do corte de peso, como por exemplo no caso do TJ Dilachó contra o Henry Serrudo, que na primeira mão do Serrudo, o Dilachó subnutrito desmoronou, feito um castelo de areia. Aliás, Dedé Pederneiras disse que Aldo deve repor cerca de 9kg até entrar no octógono. Ou seja, vai atuar com mais de 70. E se eu estiver certo, melhor pra gente, que veremos dois dos melhores strikers dessa categoria nos seus áudios físicos e técnicos. Então torçam pra que eu esteja certo, porque essa é a candidatíssima, a luta da noite logo mais. Um bom evento pra todos nós durante o card. Eu vou comentando lá no Twitter, o link é o segundo aqui na descrição. E também não percam os meus palpites, as minhas resenhas sobre as três lutas que valem cinturões. Vou deixar aqui do lado. Assim que terminar o UFC 245 também, vou lançando pouco a pouco as resenhas aqui no canal. Umas no sábado, outras no domingo, mas eu vou falar sobre tudo de principal que rolar. Fechado? Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.